Não tem games de volta aí, gurizada, mais uma gameplay do PES 2019, isso mesmo, agora entre Internacional de Milão e Mônaco. Então, bora pra vinheta e bora pro vídeo! Então vai começar a pelota, Inter de Milão e Mônaco. É, gurizada, aí o estádio Veltins Arena, o estádio do Schalke. Olha lá o túnel, muito da hora, que já mostrado na gameplay anterior que eu tinha feito. Então, bora pra partida, esperamos que saia mais gol ainda nesta partida, né, gurizada? Aí os caras que estão jogando, e ó, o cara tentando fazer gol de meio de campo já, de saída de bola. E já bateu dali mesmo, goleiraço! Os caras estão chutando de uns estilos diferentes, hein, mano? Muito da hora! E eu quero que vocês comentem aí, galera, o que vocês estão achando na gameplay, pelo primeiro ponto de vista de vocês, né, só pela visão aí do jogo. Lembrando que aqui embaixo está escrito PES 2018, mas é o PES 2019. Lá na esquerda ela está mostrando o PES 2019. Enfim, o cara está tentando forçar a escadinha, que eu já expliquei no outro vídeo o que é. Vai tocar pra dentro e tocar pra dentro de novo, duas vezes, até chegar no terceiro jogador ali, pra ele bater pro fundo do gol. Ela vai tocar lá em cima, jogar de ensaiada, o cara já se ligou! O cara se ligou que ele ia fazer isso! Pegou na tampinha, olha lá! E vai sair o primeiro gol, eu acho, hein! Acho que agora sai, hein! Baldez, o cara corre! Nossa, bateu dali, os goleiros estão fazendo umas defesas diferentes, hein, mano! Legal a tirada dele que ele deu ali! Muito da hora! Já tocou ali! Agora sai o gol, hein! Olha lá, deu pro Eder! Vai tocar de volta! Não, 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 não! Muito mal! Eu acho que é a comunidade da Pez da Comunidade em Vietnã, eles estão dizendo que é a vida real! João, cancelo! Éder! João, cancelo! Lá pro Eder! Não deu pra ele de novo! Quando a Pez da Comunidade, a Sofia e o Maia Gekka tiveram muito longe! Muitas pessoas provavelmente não esperavam isso, mas eles fizeram muito bem! Eles fizeram muito bem! Eles fizeram muito bem! Eles fizeram muito bem! O cara toca muito a bola, né, mano? Bah, legal que tá dando pra fazer os toques de bola também! Aí, olha, o Eder bateu! Deu uma cavadinha! E tirou o goleiro da jogada! Golaço! Tirou! O cara deu uma risadinha ainda, hein? O cara deu uma risadinha do tipo, é, maluco! Tô mandando bem já no Pez 2019, hein? E não botaram o replay! Não sei por que eles não botam! Eles jogam só pra eles se divertirem! Eles não jogam pra gente assistir! Seja bem-vindo aí, Flávio Ricardo, do bairro Cubango, Niterói, Ricardo! Seja muito bem-vindo, meu irmão! Ó, o Lemar! Ó, o Lemar, velho! Que isso! Ih, rapaz! Goleirão ficou na saudade! Goleirão! Ô, goleirão! Olha aí! Pau, os caras tão se trombando mais nesse Pez aí! Coisa que não acontecia mais no 2018! As trombadas! Aquelas trombadas marotas! Quero ver a bola saindo pra lateral também! Que tá muito da hora agora! Não para o jogo! E o jogador pode enganar que vai cobrar! O jogador pode ir pro lado, pode ir pro outro! Tá muito mais da hora esse lance! Vai, sai pra lateral! Eu quero um lateral aí, mano! O pressão e a comunidade estão muito felizes com isso! Eu tenho que ter licença! Então, as pessoas querem o Stadion Lisbon! Só, uh... Fique em contato! 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 Eu acho que você pode estar feliz! Eu vou dizer isso por enquanto! Um... 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 Olha que bolão! Nossa! Uh... Um... 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 Uh... É, eu acho que sim, sim! Você perdeu o gol! Tu perdeu o gol? Oh, meu Deus! Bem... Estamos tabulados com os fãs! Olha lá que bolou o Perisic, dá um corte nele, dá um corte O cara não cortou Nossa, fez Ó, lateral agora, hein Lateral Toca ele pro cara ali Ele não andou, né? Mas eu queria que ele tivesse feito ali Dando aquela andada pro lado ali Pra levar a bola Não é sempre que sai a bola e vai direto, né? Por exemplo, ali o cara deu um bicão Daí deu o corte de jogo Mas quando sai a bola devagarinho ali Ele vai pegar a bola e já continua sem dar corte Nossa, arrebentou o cara ali Meu Deus Meu Deus, o goleiro quase aceitou Que isso, goleiro? Aí não, goleiro, aí fica ruim Aí fica feio, ô goleirão Felicite, Candreva Grosovic, lá em cima Que bolão, velho Fazer, né? Faz um chute diferente aí, sei lá Aí deu um chute O matador, né? Aquele que não tem como errar Golaço Quase saiu a bola Quase saiu E terminado ali O primeiro tempo E vai começar o segundo tempo ali Inter de Milão Metendo brasa, né, mano? Inter de Milão Mandando no jogo Por enquanto, né, cara? Por enquanto, olha lá Radamés Falcão Olha lá, Falcão E tá lá, mano Esse jogo tá sendo mais gol, hein? É, rapaziada Jogadinha trabalhada ali Deixou a bola passar Ganhou dos dois E ó Pima, Maracaxima Dois a dois É isso, né? Isso, né, produção? Isso aí Dois a dois No placar Lemar vindo com a bola Lemar joga muito, mano Na da França, lá O Lemar agora Ele foi pro Foi pro Atlético de Madrid Ele vai vir na atualização Depois Nossa, totalmente impedido O cara fez a linha, eu acho, né? Os caras vieram tudo correndo pra lá, né, mano? Pra lá, no caso Olha lá em cima Fabio Lemar Não, mano, falando bem sério Eu tô com muito hype pra esse pass Não é bobeira, não Simplesmente eles acertaram de vez, mano E pelo que eu vi Os cursores não estão bugando Ó, escadinha Não fez escadinha Fez escadinha reversa Tocou pro outro lado Bateu o gol Nossa, e a rede balançando Daquele jeito Que bolão, hein? Candreva Com a tatuagem ali Marota Da hora Da hora, mano 3x2 Que jogão, velho Bem diferente do outro lado da outra partida, né? Jove Ita caralho Nossa Nossa Colocou a bola Lançou lá em cima E aqui embaixo Não vai jogar aqui embaixo Isso daí é 3x2 E o cara tá mandando, cara Acho que ele vai fazer mais ainda, hein? Candreva Perisic Ela tá lá em cima Brozovic Aí Alex Abreu Bem-vindo, meu brother É nóis Vecino Olha lá Passou Nossa Quase passou, hein? Candreva Icardi Perisic Candreva Brozovic Que isso Eder Que isso Não foi falta Segue o lance Olha o empate Olha o empate Olha o empate Radamessa Falcão Não passa aqui embaixo, né? Vai fazer esse gol O cara não fez, mano Era pra ter chutado antes Antes O estado antes Achei empatado essa partida, hein? Monaco e Inter De milhões Que isso, hein? Ah, tentou ali Tentou a jogada De ensaiada Ali, ó A substituição Rápida Vocês viram ali Dá pra botar pro lado Pra selecionar qual jogador Vocês querem Substituir Na substituição Rápida Essas duas partidas Ainda não teve A questão da lesão, né? Os caras não cansaram Muitos jogadores Mas eu queria ver Novamente Mas é bom Que não aconteça sempre, né, cara? Porque senão vai Se tornar uma coisa chata Ó, o cara Deu uma ideia Pro lado Ali na lateral Deu pra ver nitidamente Agora ele dando Uma andada Para o lado Na lateral Isso aí vai ser Muito da hora também Dar uma andada Pro lado Ou andada Pro outro Pra cobrar o lateral Porque as vezes o cara Fica muito preso aqui E os caras ficam em cima O cara anda pro lado Toca pro outro Anda pro outro Toca pro outro Daí fica mais da hora Vai sair mais um aí Da Inter Ou não Balde Balde Lança, cara Lança pra frente Demorou Tocou mal Vecino Vecino Icardi Vecino Impedimento Marcado Impedimento Marcado Eu acho que já vai terminar A partida Gurizada Se eu não me engano É, já tá nos 89 Já vai terminar A pelota E eu quero comentário De vocês O que vocês estão achando Que mais agradou Vocês Nesta partida Que mais agradou Vocês Nesta gameplay Do PES 2019 Demo Então deixa nos comentários E vamos tentar Bater de novo 700 likes Que vocês estão conseguindo Vocês são feras Demais Manos Então Tentei bater aí 700 likes Novamente E quem não é Inscrito no canal Se inscreva Rumo aos 100 mil inscritos Tamo junto Gurizada Falou Um abraço E Aham Vocês acharam que eu ia encerrar Mano Tá rolando sorteio Do PS4 É só vocês Entrarem no vídeo Aqui abaixo E vai estar aparecendo também No final do vídeo Entrem lá Que vocês vão saber Vamos saber Como participar Beleza É muito simples E tá concorrendo E vocês vão perder Se vocês não se Não se inscreverem lá Pra participar Então Tá aqui o aviso É nóis Um abraço Falou Fui Could show you how E aí Legendas por TIAGO ANDERSON